Música 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 Te amo demais Não sei mais viver Música 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 Volta com o palco, aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Galera, mais uma vez Banda Magnífico só tem de agradecer esse carinho, tá bom? E aos grandes divulgadores do nosso trabalho Pessoal das rádios, obrigado mais uma vez Galera do nosso fã-clube, deixa o coração E você que liga, tá bom? Muitíssimo obrigado Olha, se você ama alguém, canta bem forte assim comigo, desabarca, vai, assim, ó Te amo demais, seu filho ou você Vem! Nada vai mudar Você cantando, você cantando Vem comigo! Te amo demais Não sei mais que eu Posso pedir uma coisa a vocês? Posso? Só uma Posso bater palmas pra vocês? Posso? Falou, galera! 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 Falou, galera!